Música Novo superintendente da SUFRAMA é nomeado, a publicação saiu esta noite no diário oficial da União. A Pagão em Manacapuru e Iranduba, segundo a Eletrobras, foi depois de uma tentativa de furto de um cabo subaquático na margem do Rio Negro. O homem é espancado pela população depois de assaltar uma idosa na zona leste de Manaus. Ele foi socorrido pela polícia. Taxistas protestam aqui na capital. Eles cobram do governo, do estado, o cadastro e a regularização dos motoristas que atuam no transporte municipal. Em Parintins, a polícia investiga a jovem indígena sobre tentativa de sequestro. Isso e muito mais agora no 6 Horas Notícias. Já está no ar. Música Olá, bom dia pra você em Manaus. São 5 horas e 1 minuto. Vigilantes fizeram uma manifestação por reajuste salarial e outros benefícios nesta quinta-feira. Agências bancárias fecharam as portas por falta de segurança. Até o fim da manhã desta quinta-feira, pelo menos 12 bancos em Manaus paralisaram as atividades por falta de agentes de segurança. A manifestação começou por volta das 6 horas da manhã na Praça da Polícia, no centro de Manaus. A categoria diz que a Comissão Patronal das Empresas de Segurança foi intransigente na negociação das reivindicações. O sindicato patronal, o sindicato das empresas de segurança, eles estão numa briga interna. Existem dois grupos. Um grupo concorda com o reajuste da categoria, outro grupo não concorda. Então, por uma briga de poder lá, por conta da presidência do sindicato, eles resolveram emperrar a negociação para que essa greve desgaste o atual presidente da entidade e o outro grupo venha tomar parte, venha tomar o poder do sindicato patronal. Segundo eles, as reivindicações são estritamente econômicas. A última greve da categoria foi em 2013, por conta do cumprimento da lei que garantiu o pagamento de 30% de periculosidade aos vigilantes. Dessa vez, eles reivindicam o reajuste de salário, do ticket alimentação, diminuição no valor do vale-transporte, que eles pagam de 6% para 3%, manutenção do plano de saúde e o pagamento de horas extras com 100% nos feriados trabalhados. A manifestação aqui na Praça da Polícia finalizou por volta das 9 horas da manhã. Em seguida, eles foram até as agências bancárias para tentar convencer os agentes de segurança em serviço a paralisarem as atividades. Aproximadamente 10 mil vigilantes são filiados ao Cindevan, o sindicato dos empregados em empresas de segurança e vigilância de Manaus. A paralisação, ainda sem data para acabar, pode afetar também os serviços no aeroporto Eduardo Gomes e empresas do Distrito Industrial. Por esse motivo, a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Amazonas, com o apoio do Ministério Público Estadual e ouvidoria do PROCON, vão ingressar com uma medida judicial, com pedido de tutela de urgência para suspender a greve. Nós vamos entrar com uma ação, com uma ação civil pública contra o sindicato, para que suspenda a greve e se adeque à lei. Lembrando, nós queremos frisar isso, que a OAB não tem intenção de interferir no direito de greve dos vigilantes. Até porque esse direito de greve é um direito previsto na Constituição e em lei infraconstitucional, na lei de greve. Agnel trabalha há 23 anos na área. Ele disse que o salário é baixo e tem dificuldades para suprir as necessidades da família. E por esse motivo, aderiu à greve. A gente chega em casa, o filho pede um pão, aí a gente não pode dar o pão para ele, suficiente, e fica nessa, né? É o desabafo do trabalhador, né? Olha só, o sindicato das agências bancárias do Amazonas informou que as agências vão ser abertas às 9 da manhã de hoje. Porém, se não houver vigilantes, os bancos fecham as portas novamente e suspendem o atendimento ao público. E olha, taxistas também protestaram aqui na capital nesta quinta-feira. Eles fecharam acesso à ponte Felipe Dau, antiga ponte Rio Negro, zona oeste, para cobrar do governo do estado o cadastro e a regularização dos motoristas que atuam no transporte intermunicipal. Cerca de 50 taxistas que fazem o percurso Manaus-Manacapuru se reuniram na manhã desta quinta-feira e fecharam por pelo menos 20 minutos a ponte Rio Negro. O tráfego só foi liberado com a chegada da polícia. Eles reivindicam a atualização do cadastro desses motoristas. E hoje, pelo amanhecer do dia, a gente teve uma notícia que a gente não pode ir e nem vir a Manacapuru os táxis de Manaus, ok? Porque tem um selo aí, mas só que deram esse prazo, para a gente colocar esse selo até dia 4 de março, entendeu? E a gente está dentro do prazo. São cerca de 600 taxistas que fazem esse trabalho intermunicipal. Alguns não têm autorização para prestarem o serviço e precisam se regularizar com a ARSAN. O representante do órgão esteve no local e disse que todos os taxistas serão cadastrados e terão um prazo de 90 dias para apresentar os documentos necessários. Nós vamos emitir autorização precária. Essa autorização precária vai valer pelo prazo de 90 dias até que os outros documentos possam ser juntados perante a ARSAN. E a ARSAN emitir o selo definitivo que os permite ir e voltar de um município ao outro, executando essa atividade de mercado deles. Apesar disso, a categoria disse que os motoristas poderão novamente fechar a ponte caso o cadastro não seja realizado. Nós temos carro para pagar, nós temos filho para sustentar, então eu quero que prevaleça a lei. A lei tem que ser cumprida, mas como o doutor falou, doutor Paulo, no regulamento, e nós estamos indo agora, mas o senhor Roberto, até a ARSAN, porque o doutor Paulo já nos deu uma solução, e a gente vai estar aí, se Deus quiser, e se for necessário, se não for resolvido, vamos voltar novamente à manifestação. Além do cadastro obrigatório, os motoristas terão que pagar uma taxa que autoriza o trajeto entre os municípios. A gente está vendo que é o direito do trabalhador, né, minha gente, eles protestam querendo só o salário todo mês, querendo só aí os seus direitos, e a gente viu aí também que o órgão deu assistência e vai aí, né, fazer todo o cadastro. Caso não seja cadastrado, podem mandar aqui para a gente essa denúncia, a gente manda aí a reportagem para ver de perto essa situação. São 5 e 7 em Manaus e três pessoas foram presas, suspeitas de participar do assalto a uma distribuidora de bebidas, no Cidade de Deus, zona norte da capital. O sobrinho do proprietário é quem teria planejado o crime. Suspeitos se passaram por clientes e anunciaram o assalto, levando 30 mil reais em espécie. A rapidez no crime chamou a atenção da polícia, que durante as investigações identificou Felipe Gomes da Silva, de 24 anos, como o mentor da ação. Ele é sobrinho do funcionário do dono da loja, um senhor de 66 anos. Declarou aí para a investigação que fez isso por vingança, porque ele trabalhava, segundo as palavras dele, né, trabalhava 12 horas por dia e ganhava 180 reais por semana. Então, ele para se vingar do tio, ele sabia que o tio armazenava grandes quantidades de dinheiro ali na distribuidora, passou essas informações para o arroz. Felipe contratou Marcos Ribeiro, o arroz, para realizar o assalto. Já Rairo Anselmo dava apoio no transporte. A polícia está à procura de outros dois suspeitos, um menor, de 17 anos, e Matheus Cabral Ferreira, o cabinho. Segundo a polícia, o dinheiro foi dividido entre eles e gasto com drogas, festas e bebidas. O trio foi indiciado por roubo majorado e associação criminosa. O tio e sobrinha são presos na zona oeste da capital. Ele é suspeito de roubar um empresário, mais de 100 mil reais, relógios e celulares. Ela estava com os materiais roubados quando foi surpreendida pela polícia. O crime em família. Wendel Marques Souza, de 25 anos, e a sobrinha, Kézia Tainá Souza, de 20 anos, foram presos em uma operação conjunta das polícias civil e militar na noite desta quarta-feira, lá no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Com Wendel, foram encontrados um revólver calibre 38 e 1.500 reais em espécie. Kézia estava com relógios de marca roubados. Nós conseguimos efetuar algumas diligências e ontem recebemos a informação de que ele estaria na rua novamente, no bairro da Compensa, para cometer outros delitos, supostamente roubo. A equipe conseguiu efetuar a prisão dele, nós fomos até a residência, conseguimos recuperar parte do dinheiro do empresário. Esses itens que foram recuperados são de um assalto que o Wendel participou no dia 11 de fevereiro. Segundo informações da polícia, além de Wendel, pelo menos seis pessoas também estão envolvidas nesse crime. Câmeras de segurança da casa do empresário registraram o exato momento do crime. Ele comenta que houve participação, além das pessoas que estavam ali no momento, de outras pessoas, que essa ordem veio da cadeia, uma informação que a gente vai levantar para saber se é verdadeira ou não. Wendel confessou o crime, foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e também vai ser indiciado por formação de quadrilha. Kézia vai responder por receptação. Como é réu primária, poderá ser solta com o pagamento de fiança. Olha, na zona leste, um ladrão, ele inventou de roubar uma idosa e a população não perdoou. É isso mesmo, um rapaz que ainda não teve o nome divulgado foi levado até o 14º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos de flagrante. Segundo informações repassadas por policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária, esse homem teria tentado furtar objetos da casa de uma idosa, que também não teve o nome e nem a idade divulgados. O fato é que essa senhora saiu perseguindo o assaltante e quando chegou aqui, nesse trecho da Avenida Altaz Mirim, já próximo ao bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus, um grupo de pessoas que presenciou a ação resolveu agir. E foi o momento dessas imagens que você está vendo aí. O rapaz foi agredido a golpes de sandálias e também pedaços de madeira. Foi o momento em que os policiais militares da 14ª se detiveram, esse homem, e conduziram até o 14º Jeep, onde foi lavrado o flagrante por roubo e também por furto qualificado. Agora, esse homem vai ficar à disposição da justiça e deve ser submetido à audiência de custódia ainda na tarde desta sexta-feira. A gente vê aí que a população tem feito justiça com as próprias mãos. E se não fosse a polícia, o ladrão teria ido aí para uma pior. São 5h12 em Manaus, nós vamos ao vivo agora com a repórter May Chapiama, que está ali nas proximidades da ponte Rio Negro. May, bom dia. Ocorrências aí foram destaques pelo interior do Amazonas, é isso mesmo? Bom dia, Bruno. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 Horas Notícias. Eu trago todas as ocorrências policiais. Vamos começar com Lábrea, onde sete homens foram presos e cinco menores apreendidos. Eles são suspeitos de participarem de uma organização criminosa e de planejarem e executarem atentados contra órgãos públicos no município. Quatro deles estão foragidos e um deles morreu em um confronto com a polícia. Lembrando que no dia 8 deste mês, uma funerária e uma ambulância foram queimados devido à chegada da polícia no município. E em Benjamin Constant, 33 quilos de drogas foram apreendidos dentro de uma embarcação. Durante essa apreensão, o Sebastião Leão, de 22 anos, foi preso. E a polícia suspeita que essa embarcação tenha sido furtada, já que ela não possuía nenhum tipo de documentação. E o Felipe Rodrigues da Silva, de 25 anos, foi preso lá no município de Tefé. Ele é suspeito de transportar drogas em malas. No total, foram 26 quilos de maconha e uma porção de cocaína, além de um celular e uma quantia de 3 mil reais. Ele foi encaminhado para o quinto DIP do município para todos os procedimentos cabíveis e agora está à disposição da justiça. Vamos agora pular para Parintins, onde a polícia está investigando a tentativa de sequestro de um jovem indígena. Mas quem traz todos os detalhes dessa tentativa é o repórter Tadeu de Souza. Bom dia, bom dia você em casa, bom dia parintinenses que moram na capital do estado e que começam a se informar, começam a saber das novidades aqui da ilha Tupinabarana. As autoridades estão investigando um caso que aconteceu aqui na rua Itapiranga, no bairro de Palmares, na zona leste da cidade de Parintins. Nesta casa que o cinegrafista Zé Pimentel está mostrando, aconteceu um fato na madrugada de ontem, durante o forte temporal que desabava sobre a cidade de Parintins. Uma jovem indígena caiu do telhado, a telha quebrou, ela escalou a casa, foi aqui pelo lado, subiu aqui na casa vizinha, tem uma escada, ela subiu, escalou o telhado, o telhado cedeu, ela caiu para dentro da casa. A polícia foi acionada, ela contou para os policiais com muita dificuldade, ela não fala bem o nosso idioma, mas ela contou para os policiais que ela estava sendo perseguida por quatro homens dentro de um carro, que tentaram arrastá-la para o carro e ela fugiu, saiu pulando aqui os muros e conseguiu chegar até essa residência e acabou caindo para dentro da residência. O Ministério Público Estadual está investigando o caso, porque ela é indígena e também as autoridades já comunicaram a FUNAI. Volto com vocês aí no estúdio. Pois é, Bruno, Gabi, vocês viram aí essa tentativa de sequestro de uma jovem indígena lá no município de Parintins. A gente espera que a polícia consiga chegar a esses quatro homens que tentaram fazer isso. Com certeza, eu acredito que deve ter algum tipo de motivação que possa ter levado a eles cometerem isso. Porque realmente, eles quererem sequestrar uma jovem indígena e ela conseguir fugir, é porque há alguma coisa e a polícia vai descobrir qual é essa motivação. Bruno, Gabi, eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado. A May Chapiama ao vivo. Daqui a pouco a gente volta com a May falando mais sobre o que acontece aqui na cidade de Manaus. É realmente um caso muito sério que a gente vê aqui na cidade de Parintins, né, Gabriela? A indígena ali, a forma de que ela conseguiu fugir foi pulando ali na janela, né? É preocupante a situação em que a mulher, né? Ela vem passando aí ao longo dos anos crimes contra a mulher, na verdade. O que será que esses caras iriam cometer contra essa jovem? A gente fica muito preocupada, porque eu, como mulher, eu me sinto na situação, né? Porque é muito preocupante, é angustiante ver essa situação. É isso mesmo. A gente vai continuar junto com a polícia, investigando esse caso. 5 e 16 em Manaus. Olha só, a passarela que desabou na Avenida Torquato Tapajós vai ser demolida. Desde 2006, quando ela foi construída, nunca passou por manutenção. Vai de pé! 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 Durante a madrugada, agentes do Manaus Trans pintaram uma faixa de pedestre e instalaram semáforos na Avenida Torquato Tapajós, próximo à passarela, para dar melhor fluidez ao trânsito e ajudar na travessia da população. A gente teve que fazer uma intervenção imediata. Então, primeiramente, a gente fez um desvio pela Avenida Newton Lins até que o Corpo de Bombeiros viesse fazer uma vistoria preliminar. Após essa vistoria, a gente liberou o trânsito completamente. Já nas primeiras horas da manhã, uma cratera se abriu ao lado de onde a passarela desabou. Por causa disso, a Secretaria Municipal de Infraestrutura encaminhou uma equipe para iniciar os serviços de drenagem no local. O prefeito de Manaus visitou o andamento das obras e determinou que a passarela fosse totalmente demolida. Nós vamos aproveitar o fim de semana para demolir essa estrutura toda e colocar uma nova aqui perto para servir à população. Enquanto a gente estiver pronta, vamos pensar em faixas de pedestres para nós com sinalização devida, para nós mantermos as pessoas atravessando com segurança. A passarela foi construída em 2006 e nunca havia passado por manutenção. A estrutura está comprometida e por isso uma parte da passagem foi bloqueada. Mesmo assim, muita gente ainda se arriscou a atravessar por ela. É meio preocupante, né, passar por ali. E o problema é que tem um colégio por aqui, né, e é muito movimentado por aqui, né. Segundo informações do engenheiro da Seminfio que pode ter ocasionado esse desabamento foi o afunilamento do Igarapé dos franceses que transbordou e danificou a estrutura de contenção. Tudo depois do estreitamento do Igarapé com a construção de três obras irregulares aqui no local. Essa não é a primeira vez que a avenida passa por obras. Em abril de 2017, uma cratera se abriu no mesmo local e também por causa da chuva. O Igarapé que passa por aqui transbordou e o asfalto cedeu. Nos próximos 15 dias, técnicos da prefeitura irão fazer uma vistoria em todas as passarelas da cidade para que elas passem por reformas e manutenções. Importante agora dar solução para que acidentes maiores não aconteçam. 5h19, Manaus. A Câmara Municipal aqui da capital pode aprovar um projeto de lei que torna obrigatório o uso de mangueiras transparentes nas bombas dos postos de combustíveis da cidade. Coisa boa, né? A ideia é que o consumidor acompanhe a entrada do combustível no tanque do veículo. Se aprovado, a multa para quem descumprir a lei pode chegar a 5 mil reais. O projeto é de autoria do vereador Raulzinho, do Democratas. De acordo com a matéria, fica obrigatório o uso de mangueiras transparentes nas bombas de abastecimento dos postos de combustíveis em toda a capital. É uma forma do consumidor constatar que o produto está entrando no tanque do veículo. Será que o que eu estou pagando está chegando no tanque do meu motor? Será que o que está da máquina até a ponta da mangueira, o que sobra de quem é? O projeto foi aprovado na cidade de Osasco, em São Paulo. Aqui em Manaus, ele vai ser analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. Em caso de descumprimento, a multa seria no valor de 5 mil reais por infração e suspensão das atividades do posto de gasolina por até 15 dias. Raulzinho sabe da briga que vai enfrentar com a categoria. A gente vai ter uma briga muito extensa aqui na Câmara Municipal de Manaus. Mas vamos à luta. O consumidor principal beneficiado aprova o projeto. Com certeza, se for para comprovar que está sendo realmente abastecido, com certeza, tem que ser aprovado. 5h21 em Manaus, nossa produção entrou em contato com o presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis do Amazonas para que pronunciasse sobre o projeto das bombas de combustíveis transparentes que tramita na Câmara dos Vereadores aqui de Manaus. O sindicato só deve se pronunciar se o projeto virar lei. E olha só, gente, Manaus é a primeira região a ter aí um jardim sensorial que auxilia no desenvolvimento de crianças com deficiência. O espaço foi todo construído com recursos da iniciativa privada. Aos olhos de leigos, são apenas pedras, sementes e borracha. Mas para uma criança com deficiência, esse jardim é fundamental no desenvolvimento delas. Eles vão conseguir discernir o que é áspero, o que é liso, porque vai ter todo um trabalho individual por meio dos nossos programas de atendimento oferecido neste complexo. O jardim foi construído dentro do Complexo de Educação Especial no Conjunto Vila Amazonas. O local recebe diariamente 120 crianças com deficiência. A obra foi mais um fruto da parceria público-privada. Esse jardim sensorial, ele foi elaborado 100% com recursos da iniciativa privada. Nós tivemos a participação da construção de todo o jardim pela empresa Possil, tivemos todas as flores pela Câmara, diretores logistas, pela CDL. O jardim vai auxiliar crianças com autismo e outras deficiências, principalmente alunos da rede de ensino da capital. Para essa mãe, o complexo é o melhor espaço para a inclusão do filho em Manaus. Ele é excelente para criança PC com alguma deficiência. A gente se sente à vontade de conversar com qualquer mãe, porque cada uma sabe o que passa. Então, não existe, teu filho é melhor do que o meu. Aqui, todo mundo é 100% especial. Para o prefeito de Manaus, mais parcerias como essas são necessárias para melhorar a qualidade de vida na cidade. Tudo que nós pudermos poupar de recurso público fará com que esse recurso público seja investido na infraestrutura da cidade, será investido em educação, em saúde, ao passo que não deixa de ter uma importância enorme o resultado dessas parcerias. Que projeto bacana! E olha, meia-noite desta sexta-feira foi publicada no Diário Oficial da União a nomeação do novo superintendente da Zona Franca de Manaus, a Suframa, é o coronel da reserva Alfredo Alexandre de Menezes Jr. O governo federal tinha suspendido por tempo indeterminado a nomeação do coronel e outros nomes a diferentes cargos para conter uma rebelião de aliados, segundo o comunicado expedido pelo ministro-chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni em janeiro deste ano. Menezes chegou a participar de reuniões em Brasília com o governador Wilson Lima e secretários de Produtividade de Emprego e Competitividade do Ministério da Economia a CPEC Carlos da Costa e o ministro da Economia Paulo Guedes onde trataram a desburocratização e modernização do modelo Zona Franca. O coronel deve ficar à frente da superintendência pelos próximos quatro anos. Notícia boa, né? Notícia boa. Quatro anos de responsabilidade, né? Olha só, são 5 horas e 24 minutos na capital amazonense. Já estava com saudade hoje do Jacordei. Claro, com certeza. Ontem a gente não mostrou aqui porque a gente estava naquele clima tenso de desalvamento que a chuva fez aqui na cidade de Manaus mas hoje a gente mostra aqui o nosso Jacordei é o Joel. Vamos mostrar o Joel aí de qual bairro, Diretum? Fala pra mim o bairro dele. Do Aleixo, bem aqui pertinho da TV. Olha, ele está te assistindo. Estou assistindo lá, Gabela. Gabela, hoje toda de vermelho. Está bonita, figurino bonito. Obrigada, Joel. Obrigada pela sua participação aqui no 6 Horas Notícias. E agora quem vem em seguida? Vamos ver aí quem vem em seguida. Vamos aí para a segunda foto do 6 Horas Notícias de hoje. Olha aí, ó. Esse é o Valsin e os clientes dele assistindo a gente na Manaus Modena. Olha que bacana. Olha que bacana. Gabela, muito obrigado. Muito bom dia para vocês participando aqui com a gente juntinho, ligadinho. Quase todo mundo tem muito, rapaz. Né? Muito legal. Muito bom. Muito obrigado mesmo. Logo nas primeiras horas da manhã. Olha, vou ficar comprando peixe aí. Rapidinho, diretor. Vai aí na banca dele, compre o seu peixe. Olha que linda. Muito obrigado. É a Regina do Amazonino Mendes assistindo aqui a gente. Que bacana. Amazonino Mendes participando aí com a gente. Obrigada, Regina. Bom dia para você. Deve estar indo para o trabalho, né? Ou já se arrumando aí para fazer o cafezinho da manhã. Que bacana. Muito bom dia para você, viu? Agora lá vem ele que assiste a gente todos os dias. Alessandro. Olha aí o Alessandro assistindo a gente. Bom dia, Alessandro. Ligadinho. Lá do Iraduba. Lá do Iraduba. Muito obrigado. Olha, são 5 horas e 26 minutos na capital amazonense. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta falando sobre o Dia Internacional da Luta Contra o Câncer Infantil. Com imagens da Ponte Rio Negro, nosso cartão postal. Intervalo. Já já a gente volta.